Chupando ela até de manhã E ela só quer que eu pare amanhã Refresco ela igual o telã Já nem tô com a minha mente sã Esse doce me deixou no efeito do Instagram Chupando ela... E aí família, cadê a vibe? Mão pra cima, mão pra cima, mão pra cima Só as índias mais pesadas da tribo que incendeia Cê é batalha? Não tem! Só as índias mais pesadas da tribo que incendeia Cê é batalha? Não tem! Cê é batalha? Não tem! Um, 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 um É dois, é uma porra Ei, 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 ei Satisfação, hein? Aê Tranquilão, vou quebrando essa mina que só faz pose Ganhei um pirulito pra isso que ela fica mais boza E mais doce E cê não vai pegar e não surpreendeu De coração, só que eu arranco o seu Calma a boca, pra você eu não dou trela Eu tô com um pirulito e vou enfiar na sua goela Não adianta que hoje punch numa sua cara vou dar Sem maldade Sabe, cê vai sucumbir Vou enfiar na sua goela pra ver se a voz vai sair E aí Cê não vai pinta comigo Peita nessa banca que cê vai correr perigo Para o que eu peito, esse é o compromisso Você não tem peito, então não enfrenta isso Cê não vai piar Sabe por que? Essa é a minha voz E se você não fala a sua, eu falo isso por nós É compromisso Aê, aê, aê Ó, 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 ó É compromisso Só que você é atrasada Se o papo é compromisso com o rap, eu sou casada E aí Sabe que cê não avança? Não vai peitar comigo Com a rima eu tenho aliança Você é casada ou sua demente Só que eu mostro agora que aqui eu sigo avante Você é casada só que aí você se perde Você é casada e do seu casamento eu sou amante É que você é amante Eu faço no momento Cê não vai pegar que eu tenho os três elementos E aí Sem maldade não consegue Rimando cê fraca te derruba e negue O que adianta você ter os três elementos Se no fim das contas você apanha de qualquer jeito Na verdade sabe por que você cai Chega no sapatinho Essa é a minha zona, então chega aqui com respeito Cê falou de sapatinho, esse que é o estouro Eu não sou sapateiro, só que eu vou te dar um couro É demente, seu sistema é especial Cê que é demente, é o sistema fadão Não é fadão cê não dá couro Sabe por que no verso eu não analiso Na verdade você tem que falar direito No seu eu não vou dar um couro No seu eu deixo liso Sem maldade Marulho pra essa primeira natalha Seja justo, melhor rima, certo? Marulho pras rimas da Mel Marulho pras rimas da Jenny 1x0 Jenny, ok? Mas tudo que vai Volta! Vamos que vamos para o segundo Vamos que volta, na hora de volta Levanta a mão, rapaziada Levanta a mão Vão pra cima, aquela vibe Aquela vibe Tem alguém que quer puxar o grito? Eu puxo, puxo, puxo Pode puxar, pode puxar Homem não tem voz aqui não Aê O que acontece aqui? Batalha do MC O que acontece aqui? Do MC E o que acontece aqui? Do MC Encosta caralho, pode dar o braço a rir Vem, uou, uou, uou Aê Uou, uou, uou Aê Tá dando palco no fundo suave? Aê 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 Cê até começou bem Na ironia Cê é até boa soldada Só que cê não representa infantaria Sabe o que acontece? Você tá panguando Você já virou estorbo Porque cê já tá sangrando Eu comecei bem Sabe, eu faço aqui no traço É maluco? Só que eu vou te deixar em pedaço Eu comecei bem Sabe, e é fluente Sou soldada, truta Eu sou de alta patente Cê não é de alta patente Sabe por que não é truta? Sabe que eu te mostro É sem caô, na verdade Sabe por que eu abandonei a fantaria? Porque eu fiz muito por ela E ela não valorizou Ei, 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 ei Sem maldade Sem maldade É que eu vou te bater Cê sabe, papo otário Não representou por que Cê não fez ao contrário E aê Cê que não representou Cê veio peitar comigo rimando Cê deu caô Mano, qual que é o seu problema? Nessa eu não me ferrei Como eu não me representei Se aqui eu colei Eu não representei Essa é a da tapa Claro que eu representei Eu meti minha cara a tapa Meteu sua cara a tapa Eu vou te capotar Truta Nós tá é no mesmo lugar E aê Tem maldade Nesse traço Nós tá no mesmo canto Eu te arranco do espaço Nós tá no mesmo lugar Mas cê é escrota Então se nós tá no mesmo lugar Porque você quer ser melhor Que as outras Aê Tem mais um Tem mais um Tem mais um Dá hora sua sobrancelha Ela agora A Janet Trégua É Nós capotamos Mas nós não brega Com certeza Eu faço no sapatinho Cê não me acha melhor Quem vai fazer isso por mim Falou da sobrancelha Arranco a telha Se chover Vai arrancar sua sobrancelha Terceiro 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 na casa Quer o que? Pode pedir Eu quero o palo Você começa Pode pular Meu começa na vez e na voz Lembrando que estamos na capela Sem fortalece com silêncio Entendeu? Solta o beat DJ Gu Vem da vibe Vem da vibe Vem da vibe Jéssica puxa Vem no duelo de MC Tem dois MC rimando Um lançar intacto A outra sai segredo Vem da DMC tem doami MC rimando Um vai estar intacto A outra sai segredo Vem, vão, 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 vão Ei, ei Sem maldade Vou te bater que cê é atrasada Cê pensa que é o cante Porque cê é hidratada Não vai pegar Cê sabe que eu me concentro Chego com o pé direito E eu te atinjo no centro É muito fácil chegar e falar dos outros Sabe que eu chego agora E mostro que não te consome Se liga menina Se garante por si Para de ficar citando o cante E se garanta com o próprio nome Com certeza Sem maldade Sem maldade Sem maldade É que eu vou te bater Sabe que isso é facinho Eu não falo dos outros Cê que chegou e falou de mim Truta Como eu faço freestyle Que é cabreiro Meu nome não vai nem te dar dinheiro É Cê que chegou e falou de mim É que eu gosto de chegar e ficar Criticando MC que é ruim Por isso que eu citei o seu nome Eu sou imbecil Sinceramente Cê não representa o Brasil MC ruim Calma que já escancara Quando eu subi truta Vou virar a sua cara No avesso Sabe o que eu faço aqui no começo Cê vai tentar comigo Só que cê vai pagar o preço Sabe com a nossa diferença Cê passa perigo Eu não vou espregar na sua cara Se eu for pro topo Você vai comigo É mesmo que você tem Essa é a junta Se eu for pro topo As duas vamos ir juntos Sem maldade Cê provou que você é uma boçal Sem maldade e diferença Nós não é igual Cê sabe Eu faço é versatilidade Mas se o papo for a rima Que nós tem é igualdade Nós tem a igualdade Realmente é cela buta Claro que é igualdade Nós tamo na mesma luta Por isso nós nos tem que disputar Como disse a Nabrisa Nós tem que colar em se empoderar Com certeza Barulho pra batalha Barulho pra batalha Barulho pra batalha Que eu quero um barulho bonito Barulho pra quem gostou das imas de mel Geni Tamo juntos Satisfação família Amém 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 Obrigado.